E será que ainda vale a pena ler, assistir ou ter na sua coleção Shokugeki no Soma? E recentemente eu terminei de ler o mangá de Shokugeki no Soma. Eu já tinha assistido o anime inteiro e aí eu resolvi ver como é que era o mangá. E a partir daí eu resolvi consumir ele como um todo. E agora que eu terminei, em vez de eu trazer uma crítica do que eu acho ou não do mangá, eu resolvi trazer falando se ainda vale a pena consumir a obra de Shokugeki no Soma. Mais do que isso, se vale a pena assistir o anime, se vale a pena só ler o mangá ou só assistir o anime, e se no final vale a pena ter ele na sua coleção, afinal a obra chegou aqui no Brasil. Não faz tanto tempo, completa pela Panini. Eu também queria falar que Shokugeki no Soma, ela é uma obra que me motivou a fazer isso, porque quando ela lançou, ela fazia muito sucesso e ela era muito comentada. E hoje já não falam mais tanto sobre ela, não é uma obra que tá sendo tão memorável assim. E por tudo isso me motivou a falar sobre o vídeo, falar sobre a obra como um todo. Mas antes de começar dando a minha opinião, eu queria falar um pouco sobre a sinopse da obra, porque pra quem não conhece, Shokugeki no Soma conta a história de um garoto chamado Soma Yukihira, cujo sonho é se tornar um chefe em tempo integral no restaurante de seu pai e superar suas habilidades de culinária. Mas assim que Soma se gradua no ensino fundamental, seu pai, Yukihira, fecha o restaurante para cozinhar na América. No entanto, o espírito de luta de Soma é reacendido por um desafio do Joichiro, se graduar na Academia de Culinária de Totsuki, uma escola de culinária de elite, onde menos de 1% dos estudantes se graduam e onde qualquer disputa entre os alunos pode ser decidida pelo resultado de duelos culinários chamado Shokugeki. Bom, pra quem não sabe, Shokugeki no Soma teve um mangá que foi completo em 36 volumes, que foi publicado entre os anos de 2014 e teve seu encerramento em 2019. Vale destacar que além do mangá, ele também ganhou algumas light novels. Já o anime teve a exibição entre os anos de 2015 ao ano de 2020, teve um total de 86 episódios. E pra você que assistiu o anime como um todo e não sabe, quer ficar um pouco mais nesse universo, vale destacar que ele ganhou 6 OVAs. OVAs que como um todo não completam tanto a história, mas pra quem quer ficar mais tempo nesse universo de Shokugeki no Soma, é uma boa alternativa pra continuar lá. E antes de eu falar o que eu acho que tem de bom e de ruim na obra, eu queria falar um pouco qual foi minha experiência com a obra. Porque ela foi um pouco diferente das pessoas tradicionais. E mesmo assim, tradicionais eu digo que consumiram a obra como um todo. E também porque pode ser que essa minha opinião, essa minha experiência, faça com que muita gente que tenha desistido ou medo de entrar na obra, entre agora. Pelo menos pra dar uma chance. E por que eu falo isso? Porque normalmente primeiro as pessoas começam do mangá e do mangá vão pro anime. Eu comecei do anime e depois eu fui pro mangá. Muita gente acha que é melhor começar pela versão original. Eu não vi tanta diferença assim em onde você vai começar. Porque as obras tem uma adaptação bem parecida. Não mudaram tanta coisa do anime pro mangá. No começo, pelo menos. Então a partir daí, eu acredito que a escolha que você vai fazer é mais se você prefere ler ou assistir. Eu realmente gosto mais de ler. Já que na época que eu comecei a ver a obra, ela tava lançando realmente naquela temporada. Então a partir daí eu assisti os primeiros episódios, quando estavam sendo lançados. E aí é que entra a minha experiência diferente. Porque a primeira vez que eu assisti Shokugeki no Soma, eu simplesmente odiei a obra. Eu assisti os quatro primeiros episódios da primeira temporada e tudo que o anime apresentou em relação a principalmente a parte do eti, acabou me afastando muito do que eu queria ver da obra. E por causa desse eti exagerado o tempo todo, ele acabou fazendo com que eu criasse meio que um certo preconceito com a obra. E aí eu não assisti ela. Aí depois de muito tempo, eu tenho um amigo que gosta bastante da obra, ele sempre falou que ela ia melhorando, que ela ia ficando melhor. E apesar do eti, ela tem coisas muito boas. E aí eu fui começando a consumir e eu gostei muito dela. Pelo menos até quase o final. Então realmente, essa é a experiência que eu queria contar. Eu tenho certeza que muita gente vai entrar em Shokugeki no Soma e assim como eu, o eti vai afastar de cara. Mas eu falo, pode continuar assistindo, que apesar do eti existir, ser presente durante toda a obra, mesmo assim, quando você passa essa barreira, se você aceita essa barreira, você vai ver que a obra tem coisas muito interessantes pra te entregar. E agora eu vou falar um pouco das qualidades que a obra tem e a partir daí eu vou falar o que Shokugeki no Soma tinha que me conquistou a ponto de eu querer assistir o anime, ler o mangá e trazer esse vídeo aqui. Porque como eu falei, a primeira vez que eu vi o anime, eu simplesmente larguei ele por causa do exagero do eti. E quando eu fui assistir a obra, eu percebi que ele tinha mais coisas ali e que era uma obra interessante. Se não é a melhor do mundo, ele com certeza é uma obra interessante. Eu fiquei refletindo muito sobre isso. O que a Shokugeki no Soma me apresentou que fez com que eu gostasse da obra? Fez com que eu quisesse continuar consumindo ela? Eu cheguei na conclusão. Shokugeki no Soma é simplesmente um anime shonen de comida. E por que eu falo isso? Porque se você parar pra analisar a estrutura da obra, se você parar pra analisar como eles funcionam, cada arco, cada ponto que eles vão passando, eles são um shonen de ação, só que com comida. Obviamente, eles não batalham, eles não vão sair brigando com faca no meio da comida, no meio da cozinha pra poder fazer seu desafio. Mas quando você pensa na estrutura do arco, em como funcionam as características dos personagens, a história deles, e principalmente, como funciona o arco de batalha, você vai ver que parece muito com o Shonen. Desde o próprio Soma, que é um personagem que ele é aquele personagem protagonista padrão Shonen, onde ele vai alcançar seus objetivos, seus sonhos, ele é alguém que ninguém vai desistir, vai ser aquela pessoa que vai fazer amigos no meio da sua jornada, e ao longo de cada jornada, ele vai sempre superar, porque todo mundo ama muito ele, tem uma aura que atrai todo mundo. Há todo mundo que está à sua volta. Se você reparar em cada personagem que existe aqui, desde uma personagem mais secundária, até algum inimigo dele que vira amigo, você vai perceber o quanto cada personagem, desde o par romântico, até o vilão que vai aparecer ao longo dos arcos, eles têm muitas características de personagem Shonen. Então esse é o ponto que me agradou. Eu sou muito fã do Shonen, e aqui parece que é uma releitura do Shonen para uma cozinha. Então quando você vê o arco inicial, você vai ver que ele é alguém que nem sabe como ele caiu ali, mas ele vai ter realmente um sonho de chegar num ponto mais alto. E ele, apesar de ser ninguém valorizar ele, ele vai chegar naquele ponto mais alto. No primeiro arco, ele acaba mostrando sua habilidade. Ele tem o arco de treinamento, ele tem o arco do grande torneio, ele tem o arco, tem realmente torneios, porque as cozinhas são torneios ali. Você vê a diferença de habilidade em volta da cozinha. A habilidade dele é alguém que é desleixado, mas tem alguém que é melhor em molho, tem alguém que é melhor em fazer peixe, tem alguém que é melhor em fazer algum tipo de carne. Então até isso eles fazem na parte do Shonen. Cada personagem tem sua habilidade de luta. Aqui, cada personagem tem sua habilidade na cozinha, com destaque para o seu prato especial. E outra coisa que fez eu gostar, que também tem muito em Shonen, seria os personagens. É o que eu falei. Se você pegar a obra como um todo, ele vai ter todos os clichês do Shonen. O personagem rebelde, que no final vai ser amigo dele, aquele que todo mundo gosta, aquele personagem que é meio que um orientador, professor, mas que realmente todo mundo gosta dele também. Tem aquela personagem que é apaixonado dele, mas não admite. Tem a outra que ela é rebelde, sabe que em algum momento vai ter uma ligação com ele. Todas as características de personagem Shonen estão aqui e funcionam bem. Essa obra aqui é diferente, eles funcionam bem. O clichê do Shonen funciona muito bem aqui. As batalhas e o enredo para o Shonen funcionam aqui. E eu acho que é por isso que quando eu entrei na obra, ela realmente me conquistou. Ela realmente funcionou para mim. Porque ele é um Shonen pensado em cozinha. Cada arco, cada habilidade, cada amizade, cada momento que passa, é um Shonen completo. E por isso que a obra me conquistou. Quando eu parei para refletir, quando eu parei para pensar em Shokugeki no Soma, ela é exatamente isso. É um Shonen de cozinha, só que sem as batalhas. E apesar das batalhas de física, porque tem a batalha em cozinha. Então por isso que eu gosto tanto. Até alguma sequência de flashback, com um personagem que ele cozinha tão bem, ele é tão fino, que ele tem uma armadura. Tudo isso lembra muito o Shonen. E eu gosto bastante desse conceito. E a forma como traduziram para cá, como o autor adaptou para um estilo diferente, me agradou muito. E eu acredito que foi por isso que a obra me conquistou. E fez com que eu quisesse acompanhar e curtir. Até porque eu sou muito fã de animes Shonen. Mas agora que eu falei o ponto positivo que me vendeu e fez eu consumir a obra, agora eu vou falar da coisa negativa. Para mim tem dois pontos muito negativos em Shokugeki no Soma, que é o que afasta as pessoas. Três, na verdade. O primeiro ponto seria, obviamente, o et. Eu sei que muita gente gosta de et. Et chama atenção. Para mim, o et não é algo ruim. Eu não demonizo o et nas obras. Mas quando ele é bem utilizado. Quando ele é de uma forma interessante. E quando você pensa aqui, é quando os personagens sentem tanto prazer comendo a comida, que eles praticamente perdem a roupa. Bom, eu acho que esse conceito em si, ele é interessante, ele faz sentido, mas ele poderia ser feito de tantas formas diferentes. O et exagerado que eles têm aqui, eu acho que não precisava. E tanto que vira, era para ser uma piada barra et. E ao meio da obra, ela só vira cansativa. É um et desnecessário e muito mais do que a obra precisa. Então, para mim, esse é o primeiro ponto que realmente incomoda. É o que sempre que você vê, você pensa, realmente precisava disso? Realmente precisava dessa cena? Então, eu acho que o et, ele já acaba afastando. Óbvio, quando você está assistindo a obra, você acaba acostumando. Porque a cada episódio acontece muito et. Mas é o que eu falei, não precisava. E realmente, na primeira vez que eu assisti, me desmotivou a querer continuar a obra. Sorte que o Envolta me conquistou na segunda vez. Porque se fosse pelo et, ele me afastaria de novo. Porque ele estava me incomodando na segunda vez. O segundo ponto seria o final da obra. Eu não acho o final da obra ruim. Mas o problema dele é como ele termina. O final da obra de Keknosoma é muito mais aquele final de Vamos nos ver a partir da agora, que é um final derradeiro. Você acompanha 36 volumes, eu acredito que você merece uma recompensa final da obra. Ou ver 86 episódios. Você merece um final da obra. Você merece saber como a obra vai encerrar. E a hora que a obra encerra, ela meio que encerra de uma forma que não vai te agradar. Então, para mim, tem que colocar esse fator, sim, como negativo. Porque não são 5 volumes que tem um final aberto de Podemos Continuar. São 36. Você vê, 36 volumes de Vamos Continuar na Semana Que Vem e Nunca Continuar. É muito decepcionante. Eu nem queria que tivesse continuação. Eu queria que tivesse terminado. Mas, mesmo assim, merecia um final melhor. E o terceiro ponto seria o desgaste da fórmula. Como eu falei, a fórmula é ativente porque ela é um shonen de cozinha. E, realmente, nos primeiros arcos, isso funciona muito bem. Só que eu acho que a obra se estendeu muito mais do que ela precisava. E chegou num certo ponto onde ela virou um desgaste, realmente, ficar falando sobre aquele assunto. Então, você vê que, em um certo ponto, a obra acabou, sim, ficando um pouco repetitiva. Então, esses três fatores são os que colocam o mais negativo de Shokugeki no Soma. E, no fim das contas, vale a pena ou não assistir, ler e ter Shokugeki na Soma na sua coleção? Bom, eu acho que, como eu falei, se você conseguir passar dessa primeira etapa do Echi, realmente, conseguir colocar isso de lado, eu acho que vai ser uma obra divertida de você consumir. Que é bom pra passar o tempo. Não vai mudar a sua vida, mas vai ser uma obra boa pra passar o tempo. Como eu falei, ela tem seus problemas, eu coloquei os pontos aqui. Mas, ela tem muita coisa positiva por usar os elementos shonen que eu acho que funcionam bem. Eu acho que eu tenho três opiniões diferentes. O anime, eu acho que depende muito se você vai realmente querer consumir. Eu preferi, eu gostei mais de ler o mangá. Eu achei que o mangá fluiu muito mais, a leitura foi interessante, eles colocam mais características dos pratos, e isso eu achei interessante. No anime, eu acho que chega um ponto que fica um pouco cansativo, todos os 86 episódios. Então, assim, eu acho que o anime, ele é aquele que vai depender muito de pessoa pra pessoa. Eu acho que, eu não reassistiria o anime. O mangá eu li, eu até achei interessante, o anime eu não reassistiria. Eu acho que vale mais a pena o mangá, e ter na coleção, eu acho que não vale tanto a pena assim. Pelo final ser decepcionante, pela obra realmente se desgastar ao meio do caminho, eu acho que pra ter na coleção, não vale tão a pena. Mas consumir, ler e dar uma chance, com certeza vale a pena. Então, pra mim, o anime depende muito de pessoa pra pessoa. O mangá vale a pena, e ter na coleção, eu acho que não vale. Curte pra fortalecer o canal, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Chokugeki no Soma? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.